Olá, meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel e estou ótima! E você, meu perfumado, minha perfumada, tá cheiroso, tá cheirosa? Bora, passar um perfume, fica cheiroso, porque o tema de hoje é perfumes pra dormir, perfumes pra relaxar, olha que maravilha! Dormir cheiroso, dormir cheiroso, sim senhora, sim senhor! Bora dormir cheiroso, gente, são perfumes aí que te acalmam, te acalmam, né? Relaxam, tá? Deixam vocês zen, tudo paz e amor, tá bom? Pra você relaxar, tá? Porque eles têm essa propriedade aí de fazer você relaxar. Então por isso que eu gosto de fazer dicas, temas, né? Vídeos com vários temas, várias dicas pra vocês, por quê? Pra você aí saber os perfumes adequados pra cada ocasião, inclusive agora pra dormir, pra relaxar. Então tem perfume pra todo jeito, pra todo tipo, pra tudo, né? Essa ocasião, situação, temperatura, não é isso? Então esses são os mais adequados pra você dormir. Bora lá começar, olha só, o primeiro é o Free Hugs do Boticário, né? Esse abraço perfumado, porque é um abraço perfumado, né? Os perfumes que eu trouxe pra vocês hoje aqui, gente, são perfumes que tem a lavanda, que tem a violeta, né? Íris, são notas aí que deixam os perfumes mais aconchegantes, mais gostosos, né? São perfumes almiscarados, tá? Perfumes aí realmente que te dão conforto, que te trazem conforto, te trazem aquele abraço gostoso, né? Porque quando a gente vai dormir, é muito gostoso a gente sentir um perfume que tá abraçando, que tá trazendo aconchego, que tá trazendo bem-estar, aquela sensação de bem-estar, de banho tomado, não é? Isso tudo aí, gente, vai e te ajuda a ter um soninho mais gostoso, um relaxamento melhor, tá? Então o Free Hugs é realmente um abraço aí do Boticário, vale super a pena, lembrando aqui vocês, que eu não estou falando de perfumes bombásticos, tá? Estou falando de perfumes pra dormir, tá bom? Bora morrer e vai comigo! Delicinha demais! Perfeitinho, ele te abraça, te traz aconchego e você dorme gostoso com esse perfume, tá? E vai acordar cheirosinha, vai acordar ainda com cheirinho de Free Hugs, sim, o Boticário, tá? Perfume maravilhoso! Próximo aqui que eu vou falar pra vocês, é Simplesmente Divino, um dos meus preferidos, tá? Mas antes quero dar uma dica da Alessine pra você, pra você conhecer perfume e isso. A Alessine trabalha com esses decantes aqui, que vem com o borrifador, tá bom? Que te dão uma experiência aí, como se fosse o frasco do perfume, né? Você pode conhecer vários perfumes pra você evitar Blige, tá? Então assim, quer conhecer o perfume? Pra não comprar perfume sem conhecer que é perigoso, né? Depois você não gosta do perfume e aí não é legal. Deixa aí sempre o link do site, vai você ir direto pra lá escolher o seu perfume, tá bom? Bora pra Alessine! O próximo aí, gente, é um dos meus preferidos, sim, que é o Filtro dos Sonhos da linha Dreams, o Boticário, né? É também uma fragrância, o quê? Que oferece muito conforto, esse aqui é de 200ml, tá? Te oferece muito conforto, te oferece aquele relaxamento, né? Eles trazem um relaxamento, a lavanda dá em você, realmente, esse relaxamento, pra que você pegue no sono aí com mais tranquilidade, né? Mais rapidinho, tá? Então assim, tomando seu banhinho, passa aí o Filtro dos Sonhos, que você realmente aí, com certeza, vai ter um sono aí bem gostoso, mais relaxado, tá? Com esse tempinho agora é maravilhoso, né? A gente tomar um banhinho, passar um perfume, entrar de bada coberta, né? Aqui, né, gente, ainda não dá pra entrar de bada coberta, porque o sol tá muito quente e durante a noite também tá ficando muito quente. Mas eu acredito que agora as temperaturas vão baixar, né? Vão baixar, com certeza, e aí fica muito mais gostoso pra dormir, né? Pra dormir sem com um tempinho a menos, é muito bom. E esses perfumes aí realmente te ajudam a entrar no soninho aí, mais gostoso, mais rápido e mais tranquilo, tá? O próximo, também o Boticário, eita! Florata Blue, é isso mesmo, gente. Quem não conhece, né, esse clássico que Florata Blue, que é um perfume também que vai nessa vibe aí, de te deixar tranquilinha, de te deixar aí relaxada, né? Delicinha demais. Delicioso, gente. Tem um lado aí um pouquinho aveludado, né? Um pouquinho atalcadinho, tá? Mas na minha pele fica bem pouquinho. Só dá mesmo aquele aconchego, né? Como se fosse aquele abraço gostoso, como eu disse pra vocês. É isso que dá, né? Minha pele não fica super atalcado, não fica aquele atalcado assim, predominante, proeminente não, tá? Um atalcadinho bem leve, bem gostoso, muito conforto. Eu sinto nesses perfumes todos aqui que eu trouxe pra vocês, um conforto assim, absurdo de gostoso. Muito, muito, muito confortável, pra você dormir gostoso mesmo. Pra você que tá num dia, né? Você chega em casa, num dia que você quer relaxar, não necessariamente pra você dormir, tá? Mas você quer um relaxamento, né? Você chega do seu trabalho, você vai deitar no sofá um pouquinho, né? Descansar um pouquinho. Ou durante o fim de semana, que você tira aqueles dias pra você descansar. Esses perfumes também são ideais, tá? Que eles ajudam você a relaxar mesmo, tá, gente? Isso aí é comprovadamente, tá? Essas notas ajudam você a descansar, né? Você relaxar. É como se você estivesse ganhando um abraço aí perfumado. Olha que maravilha! Abraço perfumado é tudo de bom, né? E florata blu não é diferente, tá? Ele é um perfume realmente que vai te ajudar com essa proposta aí de relaxar. Até aquele domingão, quer relaxar o domingão todo? É isso? Faça um desses perfumes, né? Você vai ficar em casa, você trabalhou semana toda e quer descansar. Perfumes ideais pra você descansar, tá? Próximo aí é da Natura. Lavanda. Águas de lavanda. Quem conhece sabe que também é, gente, uma coisa... delicinha demais. Esse eu sinto mais frescor nele do que os demais, tá? O filtro dos sonhos, o body splash, também traz frescor, né? Todos eles trazem frescor, mas tô dizendo assim, os mais frescos, tá, gente? Esse daqui eu sinto mais frescor nele do que todos os outros, tá? Mais frescor o águas de lavanda. Esse aqui é lavanda gostosa, né, gente? Uma lavanda mais... Não é aquela lavanda antiga, não é aquele cheirinho de lavanda, sabe? Mais retrô, não. É uma lavanda mais gostosa, assim, mais leve, mais jovial, digamos assim. Não sei se era bem essa palavra, mas assim, uma fragrância mais nova, né? Uma lavanda mais nova, sabe? E é muito gostosa também, traz aí muito frescor e também esse lado de aconchego, tá? Nele eu sinto frescor por mais tempo, assim. Desde o início do dry down. Eu sinto ele muito fresco, muito fresco. É aquele... Sabe quando você estiver aí com uma temperatura mais elevada, você quiser se refrescar e ao mesmo tempo ficar aí de boa, ficar tranquilo, né? Ou dormir, que seja, ficar nessa... Ter essa sensação aí de leveza e de frescor, a água de lavanda é uma ótima opção. Tem mais frescor do que os demais que eu já mostrei pra vocês, tá? Então, se você busca, né? Esse aconchego com mais frescor, a água de lavanda é a melhor opção, tá bom? O próximo é o nosso clássico Tati. Quem não conhece o Tati, hein? Eita que todo mundo conhece! Que é um clássico, o Boticário, né? Perfume maravilhoso também, gente. Retraça bem a lavanda, né? É um perfume que dá muito aconchego, muito, muito, muito. Muito gostoso, assim. Eu uso esse perfume desde sempre, né? Desde sempre mesmo que eu uso. Então, é um perfume bem gostoso, bem calmo, tá? Nada de alta performance, viu, gente? Mas, assim, durante a noite, né? O perfume tende a ficar mais com você, né? Você vai deitar pra dormir, não vai ficar aí transpirando, não vai ficar fazendo várias coisas, essa coisa toda, né? Você deita, vai descansar e ele tende a ficar mais tempo aí, tá? Com você por mais tempo, tá bom? Então, assim, com certeza você vai dormir cheirosa e vai guardar cheirosa. Quando eu passo o Tati durante o dia, vou fazer minhas coisas, vou pra academia, vou pra isso, pra aquilo, geralmente ele tem uma performance bem, bem pequena, tá? Bem curta. Mas, quando eu uso ele pra dormir, aí tem essa diferença, tá, gente? Quando você usa pra dormir, né? Que você vai deitar e vai tirar sua soneca e é gostoso até no outro dia, ele fica assim com você, né? Pelo fato de que você não vai transpirar, você não vai andar, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Vai ficar aquela correria toda e tal. Então, assim, o perfume tende a ficar mais grudadinho em você, tá? E quando você usa um perfume nesse estilo, né? Que tem essas fragrâncias mais leves, né? Que é essa proposta de frescor, de leveza, de aconchego, e os perfumes tendem a ficar menos tempo na sua pele, hidrate a sua pele, tá? Hidrate, faça um hidratante aí também, tiver lavanda, né? Uma coisa assim bem gostosa também, ou um hidratante neutro. E, com certeza, o perfume vai ficar por mais tempo na sua pele, tá? Com certeza. Uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo. Eu sempre falo pra vocês aqui, tá? Não se esqueça do like, e isso de se inscrever no nosso canal Perfumado, tá? De comigo pro TikTok, e comigo lá pro Insta, que eu quero ver você no Insta, quero ver você no TikTok, também quero ver você em todos os lugares possíveis aí, vocês juntinho, tá bom? Beijo!